Se tudo está difícil A multidão já te cansou O meu Deus nunca falha e nunca falhou Se a luta é muito grande Ela te fez perder a fé O meu Deus entra na guerra, peleja por você Levante os seus olhos e veja o sobrenatural Quem tem promessa de Deus vence o mal Levante os seus olhos e veja o sobrenatural Quem tem promessa de Deus vence o mal Vence o mal Não morrerei Enquanto a promessa não se cumprir Quem tem promessa de Deus Não morre não Não desiste não Quem tem a fé A fé de Abraão Não morrerei Enquanto a promessa não se cumprir Quem tem promessa de Deus Não morre não Não desiste não Quem tem a fé A fé de Abraão Se tudo está difícil A multidão já te cansou O meu Deus nunca falha e nunca falhou Se a luta é muito grande Ela te fez perder a fé O meu Deus entra na guerra, peleja por você Levante os seus olhos e veja o sobrenatural Quem tem promessa de Deus vence o mal Levante os seus olhos e veja o sobrenatural Quem tem promessa de Deus vence o mal Vence o mal Não morrerei Enquanto a promessa não se cumprir Quem tem promessa de Deus Não morre não Não desiste não Quem tem a fé A fé de Abraão Não morre não Enquanto a promessa não se cumprir Quem tem promessa de Deus Não morre não Não desiste não Quem tem a fé A fé de Abraão Não morre não Enquanto a promessa não se cumprir Quem tem promessa de Deus Não morre não Não desiste não Quem tem a fé A fé de Abraão Não morre não Não morre não Não morre não Enquanto a promessa não se cumprir Enquanto a promessa não se cumprir Quem tem promessa de Deus Não morre não Não existo não Quem tem a fé A fé de Abraão Não log사 de Deus Não morre não Não morre não Amor é um